aqui mais um vídeo de gameplay para vocês galera se você gosta do vídeo deixa seu like se inscreve no canal e ative o sininho galera vamos lá para o vídeo então esse vídeo aqui eu vou estar mostrando minha maçã galera a nova música que eu vou estar gravando os vídeos nela aí vendo aqui a cozinha aqui é o banheiro e aqui é o meu quarto aqui é o quarto do meu amigo isaac aqui como vocês estão vendo a sala de estar para casa fazer alguma coisa para conversando aqui é o meu baú reserva ali é o baú reserva do meu amigo ali ó e aqui é a parte de cima do fio e aqui é o cantão de encanto minhas coisas e ali galera e aqui é a minha piscina galera aí que é a minha piscina aqui é o trampolim e aqui as coisas do povo se sentem então galera eu vou estar terminando o vídeo por aqui se você gostou do vídeo deixa seu like se inscreve no canal galera e ative o sininho fui galera e até o próximo vídeo fui